E aí galera, beleza? Pessoal, vim mostrar aqui hoje pra vocês o resultado da direção roletada instalada no carro. Em específico, eu quis mostrar nessa pula porque esse carro foi o primeiro carro que nós montamos a caixa roletada, porém não era uma caixa produzida por nós. Aí pedimos pro cliente vir até a oficina pra gente fazer a substituição dela e colocar uma caixa nossa, de produção nossa. E aí vamos mostrar pra vocês aí o resultado de como ficou, andando e manobrando o carro, beleza? Talvez vá fazer um pouco de barulho aí, pessoal, por causa do vento, né? Que a gente tá com a capota aberta, a Puma é um carrinho meio apertado aí. Vou mostrar pra vocês aí como é que ficou. Em alguns casos dá pra dirigir por uma mão só, né? O carro fica bem legal, fica bem confortável e não fica com folga, né? O pessoal fica com medo de ter folga, mas a maneira que a gente monta a caixa, ela tem uma durabilidade bem maior. E fica mais macia, né? Vou parar aqui novamente pra fazer uma manobra aqui pra vocês verem como é que ficou. E assim, pessoal, é um carro com pneu 857014, tem um volante com um diâmetro bem menor, né? E com isso, deixa um pouco mais pesada a direção. E com a caixa roletada, da forma com que a gente monta, ela alivia em torno de 10 a 20%, dependendo do carro. Beleza, pessoal? Era mais pra mostrar o trabalho aí pra vocês. A gente não conseguiu ainda fazer nenhum vídeo, né? E esse aqui seria aí o primeiro carro que montamos aí. E com isso a gente quis mostrar pra vocês o resultado aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Grande abraço!